Meu carro velho está abandonado E os bois cansados de trabalhar E eu também perdi a força do trabalho Meus cabelos branquearam Eu fiquei e o tempo foi É isso aí, é isso aí amigo Dia 14 de agosto, a partir das 8 horas, vamos estar lá com o Paulo Santana Na rádio UEM FM, a partir das 8 horas Nessa segunda-feira, né? Nessa segunda-feira agora Convitamos todos para participar junto com a gente e ouvir os modão Cavalcante e Zun Carvalho Até segunda-feira, às 20 horas Um abraço